Não existe amor em SP Um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá pra descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê Buquês são flores mortas Num lindo arranjo Arranjo lindo feito pra você Não existe amor em SP Os bares estão cheios De almas tão vazias A ganância vibra A vaida de citar Devolva minha vida E morra afogada Em seu próprio mar de fel Aqui Ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens Encontro duas nuvens em cada escombro e cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Não existe amor em SP E é isso aí gente Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de dar um joinha aqui no vídeo Favoritar e se inscrever no meu canal Que vai ajudar bastante Beijo Obrigado.